Música Olá, a gente chega com as últimas notícias da Câmara de Goiânia. A presidência do Legislativo Municipal lança uma campanha em defesa da mulher. A intenção é orientar sobre denúncias de assédio, machismo e violência. Marina Jorge tem mais informações. A campanha não vai ter psio, é uma referência a cantadas grosseiras e constrangedoras para nós mulheres. Mas também uma lembrança de que é preciso falar sobre o machismo e sobre a violência. É preciso discutir e denunciar os casos. Quem vai dar mais detalhes sobre a campanha é o presidente da Câmara, a vereadora Andréa Zeredo. Presidente, como é que surgiu a ideia dessa campanha? É preciso falar sobre esse assunto, né? É sempre importante falar e sempre é momento de se falar sobre qualquer agressão ou qualquer desrespeito às mulheres. Nós vivemos numa sociedade onde a Constituição é bem clara. Homens e mulheres não podem ser tratados de forma desigual em razão do sexo que possuem. E muitas vezes, ainda por valores arcaicos, nós temos um costume machista errado de tratar a mulher como um objeto, como uma coisa, achando que é bonito, que é legal sair mexendo com mulheres nas ruas, fazendo ofensas. Às vezes, acha até que é um elogio às pessoas que passam, às mulheres que passam. Isso tem que ser dado um basta. E numa casa de leis, como a Câmara Municipal, onde nós somos referência e somos uma caixa de ressonância de tudo aquilo que acontece na cidade, nós entendemos, por sugestão das próprias servidoras, que era o momento de trazer esse tema, já que março é o mês do Dia Internacional da Mulher, para a gente poder refletir, debater, discutir com as próprias servidoras, com aquelas que nos frequentam, com as vereadoras, mas também e principalmente com os homens. Os homens precisam entender que mulher merece respeito e ser valorizada. Isso e isso não é muito. É o básico, é o necessário, é o que nós queremos e nos propomos com essa campanha. Nesta semana, também começam na Câmara as comemorações ao Dia Internacional da Mulher. Está previsto um café da manhã promovido pelo vereador Wellington Peixoto. Será às 8 horas desta sexta-feira, 3 de março. E nesta quinta-feira, dia 2, vai ser realizada na Câmara uma audiência pública para discutir a demora por parte da Prefeitura em convocar os aprovados no último concurso da Secretaria de Educação. O debate será promovido pelo vereador Zander. Ao todo, são mais de 2 mil aprovados entre servidores administrativos e professores. Eles buscam apoio da Câmara para um cronograma de nomeações. Essas foram as últimas notícias da Câmara de Goiânia. Muito obrigado por sua companhia e até mais.